O governo dos Países Baixos está interessado em desenvolver a cooperação na área universitária no estado de Goiás, na área de educação básica também. Eu acho que os frutos serão colhidos no futuro, mas essa foi uma semente bem plantada pelo governador. O meio econômico, principalmente, fala muito em crise no Brasil. O governador aparece aqui falando em prosperidade, em avanço. O primeiro que o senhor conhece do holandês, ele se sensibiliza por essa diferença? Eu acho que sim, porque o holandês é um povo muito aberto para negócios, investimentos e comércio, como é a tradição deste país. Então, ao saber que, embora o Brasil esteja atravessando um momento difícil, há regiões do país em que a crise não chegou, continuam crescendo, para eles isso vai despertar o interesse, sem dúvida. O governador disse que tenta inspirar confiança nos empresários, colocando a sua interlocução pessoal. Você acha que ele foi bem sucedido? Sem dúvida. O governador tem uma capacidade de comunicação muito grande. Ele é muito aberto, muito democrático nas suas colocações, permite a apresentação, como foi visto aqui, de outros membros da sua delegação, que também se expressam, expressam os seus interesses nesta iniciativa que ele teve de vir aqui à Holanda. Eu acho que parabéns para ele, essa integração que ele diz, que ele sempre se refere, que o governo, indústria e área universitária e acadêmica, é uma coisa que está dando, acho, muito certo e será muito bem vista aqui na Holanda. Obrigado.